Música 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 E Maria é Boa, Senhor, e velha no céu, que eu na fé, vai pra novinhar. E velha no céu, que eu na fé, vai pra novinhar. E por amor, Senhor, Senhor, Senhor. E por amor, Senhor, Senhor, e velha no céu, que eu na fé, vai pra novinhar. E por amor, Senhor, e velha no céu, que eu na fé, vai pra novinhar.